Quinta-feira de tempo quente em Pindamonhangaba. O sol brilha forte, pancadas de chuva podem ocorrer durante tarde e noite, mínima de 17, máxima de 31 graus. Na sexta-feira o dia será de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva durante tarde e noite, mínima de 16, máxima de 30 graus. Já no sábado o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 17, máxima de 28 graus. Veja agora como fica o tempo em todo o Vale do Paraíba. O dia começou com sol e deve ter temperaturas altas na maioria das regiões do Vale. Em São José dos Campos, dia quente e o sol predomina, possibilidade de chuva de 90% no período. Em Caraguatatuba, dia quente, com máximas ultrapassando os 30 graus, mas com pequena chance de chuva durante a tarde. Dia de temperatura amena também na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão. As máximas não ultrapassam os 21 graus, deve chover durante a tarde. Em São José dos Campos, mínima de 17, máxima de 30 graus. Já em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, mínima de 20, máxima de 29 graus.